Hoje eu vou dizer a você um troque que ele vai ligar você. O que você tem que fazer agora é troque que ele vai ligar. Você tem que ficar. Primeiro você tem que tomar banho. Então senta numa cadeira, pega seu celular, então coloca assim no seu mão. Coloca esse celular assim. Como que você faz sandwich? Coloca assim. Então esse troque que funciona, se você faz esse troque com seu coração, então com sua alma aberta, então que pessoa que você quer que ele liga você, então esse troque vai funcionar. O que você tem que fazer, como que eu estou falando no vídeo, você tem que dar atenção. Então até o fim, veja o vídeo, veja que é a pessoa que você quer na sua vida, ele vai ligar você. Quando você coloca assim no seu mão celular, então fecha esse. Mas como que eu falei, antes de fazer isso, você tem que tomar banho, você tem que ficar tranquilo, você tem que sentar num lugar mais tranquilo que ninguém atrapalhar você. Pode ser, pode ser, você pode sentar numa sala que lá tem ninguém pessoa, ninguém voz está chegando, então depois você faz isso. Então agora você colocou a mão, então isso você tem que colocar aqui, como que faz assim, namastê, isso chama namastê na Índia. Então assim você tem que colocar perto do seu coração, então fecha seus olhos, tenta lembrar a pessoa, pensa sobre a pessoa, então depois de pensar ele, quando a imagem está chegando nos seus olhos, então você tem que abrir, então entra no profil dele, então clica no foto dele, ou se você tem foto, clica no foto, então veja a pessoa. Então quando você veja a pessoa, veja com carinho, o que ele fez no passado, o mal coisa, então você já esqueceu, você já perdeu ele, o que ele fez mal agora, mas você quer ele na sua vida. Então olha ele, então fecha de novo, fica do seu pertinho, do seu coração, então fecha seus olhos, pensa que ele está me ligando, ele está comigo, ele está me ligando, ele tem saudade de mim. Tudo coisa positivo você tem que falar. Quanto que você positivo vai falar, então ele vai ouvir, porque olha, law of attraction, funciona, então assim você tem que falar ele quase que dez vezes, cinco vezes, então depois você tem que abrir o celular. Então uma coisa, o fim, o que você tem que fazer, quando você já abrir o celular, então depois você vai ver o celular, depois de dois horas. Até o dois horas, não veja o celular, fica o celular no um lado, então faça o normal trabalho, e depois de dois horas, veja que ele vai mandar mensagem em você. Isso funciona quando você faz com o seu coração, porque olha, law of attraction, que funciona. Então se você conseguiu resposta, ou ele mandou mensagem em você, então você fez isso, então ele mandou mensagem, então deixa no comentário. Então quero que você fale para a sua amiga quem há algum problema, assim que ela está sofrendo na vida, então fala com ela. Então manda, compartilha esse vídeo com seus amigos também, tá bom? Então você pode ajudar assim, pessoa. Então eu vou fazer mais, assim, vídeos, que você vai saber como que as coisas funcionam, tá? Então eu vou explicar você nos próximos vídeos. Então se você está novo no meu canal, então inscrever esse canal. Então se você não me conhece, sou indiano, mora na Índia, então sou especialista de relacionamento com indiano, com brasileira. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Então seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê.